Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, vou passando aqui no nosso canal rapidamente para informar e comunicar a vocês que finalmente saiu aí nova atualização, trazendo aí grandes melhorias. Vocês tanto têm cobrado para que a marca pudesse posicionar e lançar atualização para esse aparelho, que há um bom tempo, vamos dizer assim, que não sai atualização para ele. Mas finalmente saiu a atualização do dia de hoje, dia 28 de fevereiro, já no finalzinho do mês de fevereiro. A marca traz aí atualizações para a alegria de muita gente que eu vou mostrar para vocês agora. Peço a você que chegou agora para o nosso canal, seja bem-vindo, satisfação. Eu me chamo Marcos Bahia, trago sempre informações importantes dos alternativos. dicas, tutoriais e comunicados oficiais das marcas. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botãozinho inscrever, ative o sininho das notificações, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com mais pessoas também, tá bom? E que atualização foi essa que saiu hoje, dia 28 de fevereiro? Confira lá. Bom, meus amigos, acaba de ser lançada aí a atualização para a MXQ 712, né? O X12. Essa atualização na versão 14.02.17, saiu hoje, agora há pouco, né? Dia 28 de fevereiro. Essa atualização eu vou deixar ela fixada no comentário, caso você tenha aí esse aparelhinho aí que estava precisando de atualização para algumas melhorias, até mencionada aí por inscrito aqui no nosso canal. É só você baixar, vai ficar fixado lá no comentário o link para que vocês possam estar baixando essa atualização, tá? Mas aí agora vem a pergunta importante. Quais as melhorias que foram corrigidas aí nessa atualização, tá? Então confira lá o que eles trouxeram de melhor nessa atualização. Correção na troca de canais sem congelar imagem, melhorias na transição aí de canais, né? Transição de canais satélite para VOD, melhorias também na velocidade aí de navegação aí na grade de canais, sistema de IPTV ON, VOD ON e KS ON, o SKS 6163 e o 75 também ON, funcionando legal, tá bom? Então é isso. Se você gostou, deixa aquele joinha, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Eu fico por aqui, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!